Você conseguiu ocupar o seu tempo todo É, você deu conta em um simples chute Defini o jogo E quando você entrar nas redes sociais não vai me encontrar É tão fácil tá na cara de te excluir Não quero, não preciso de te ter aqui Tão perto e longe de mim O que eu gosto e aposto é a proximidade Olhos nos olhos e não em palavras covardes Seu corpo no meu Minha boca na sua Minhas mãos eu já nem sei onde E daí pra frente Ai, ai, ai meu Deus O que eu gosto e aposto é a proximidade Olhos nos olhos e não em palavras covardes Seu corpo no meu Minha boca na sua Minhas mãos eu já nem sei onde E daí pra frente E daí pra frente Ai, ai, ai meu Deus Você conseguiu ocupar o seu tempo todo Você deu conta Você deu conta em um simples chute Deve vir o jogo E quando você entrar nas redes sociais não vai me encontrar É tão fácil tá na cara de te excluir Não quero, não preciso de te ter aqui Tão perto e longe de mim Não quero, não preciso de te ter aqui Tão perto e longe de mim Tão perto e longe de mim Forklade Eu tenho conta Música 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 Música